Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A TV Saúde Quanto, se você não sabe ainda, é um programa do nosso canal, Ola Selim, onde eu respondo uma pergunta por semana. Se você tiver uma pergunta interessante, aproveita e já deixa aí nos comentários que será um prazer, quem sabe, responder na próxima semana aqui para você ou em outra oportunidade. Nós trabalhamos de uma forma bem ampla abordando assuntos da neurociência, da física quântica, da física moderna, que envolve a física relativística também, da epigenética voltada para o empoderamento pessoal, para a autocura, o conhecimento do corpo, das células-tronco, ou seja, uma relação melhor consigo de forma que você possa se libertar da dependência química dos medicamentos quer dizer, ser uma pessoa mais feliz, mais saudável, empoderada e também comprometida em fazer do mundo um lugar melhor para as futuras gerações, para nós mesmos, para as futuras gerações vivermos cada vez melhor. Vamos então para a pergunta de hoje, que é uma pergunta bastante interessante, da Claudete Moreno. Ela fala o seguinte, Professor Wallace, poderia nos auxiliar como investigar a nossa dor ou doença? Como a gente pode ser um cientista da gente mesmo? Por exemplo, se tenho uma insônia crônica, como posso saber as causas? Olha, muito boa, complexa, bem ampla pergunta da Claudete. Olha, as pessoas que seguem o meu trabalho, meus alunos e alunas, as pessoas que acompanham as minhas palestras sabem que eu utilizo muito essa expressão, seja um cientista, seja um cientista de você mesmo, de você mesmo. O que é que é um cientista na expressão da palavra? O cientista é uma pessoa que investiga, é uma pessoa que está aberta ao novo. A compreensão de que a vida, nós estamos em busca de aperfeiçoamento, nós estamos em busca de evolução. Então, é aquela pessoa que está aberta para ouvir uma pessoa que pensa diferente dela, é uma pessoa que está aberta a observar os sinais do corpo, os sintomas, não simplesmente tomando medicamento para calar o sintoma, no entanto, vendo a oportunidade que a doença, que a dor nos traz. Então, Claudete, na perspectiva que nós trabalhamos, a dor, a doença, um acidente, uma perda, tudo é uma oportunidade. Não existe nenhum propósito da vida, do universo, de Deus, seja lá a interpretação que você queira dar, de nos fazer mal. Muito pelo contrário, é sempre evolução, é sempre crescimento. É tanto que o universo nos devolve, quanticamente nós emanamos uma vibração eletromagnética a partir do nosso estado de ser predominante, que é a forma predominante como você pensa, como você sente, que vai influenciar nas suas ações, nos seus comportamentos, experiências, nas suas escolhas. E isso faz com que nós sejamos, ou seja, a experiência que a gente está vivendo é algo que nós acreditamos em algum nível, é algo que nós construímos internamente. Então, a primeira coisa é a gente entender que a responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida é única e exclusivamente nossa. Aí você diz, mas por que eu sou responsável por tanta coisa ruim, pelas coisas que não dão certo? Olha, veja bem, se você se decidir a ficar olhando, arrumar culpados para a sua vida, seja seus pais, seja seu marido, ex-marido, esposa, ex-esposa, seja lá o que for, significa que a sua vida só se transforma a depender da mudança de alguém. E isso é muito complicado, a gente está esperando alguém mudar para que a nossa vida mude. Quando nós assumimos as responsabilidades, nós buscamos compreender as experiências dentro de um contexto de aprendizado, de evolução. E aí a gente pode pensar assim, como é que eu me comportava naquele momento? Como é que eu pensava naquele momento? Como é que eu agia naquele momento? Será que minhas ações contribuíram? A forma de eu pensar, as minhas crenças dominantes influenciaram aquilo que eu vivi, a experiência pela qual passei? Aí sim você está se comportando como cientista, você está voltando para você para investigar. Então hoje se eu dou uma topada, eu olho meu estado mental. Então é normal quando eu dou uma topada, é muito comum eu estar distraído. Bato a perna, o joelho na quina de uma mesa, estou distraído. Então aquilo ali me ajuda a manter o foco, manter o estado de presença. Então nós podemos observar o que está acontecendo na nossa vida e buscar essa compreensão. Claro que há uma complexidade ainda maior, porque nós somos seres que vivemos dentro dos sistemas familiares. E às vezes nós estamos representando os papéis que fazem parte de uma cura sistêmica. Isso aí leva a uma pesquisa maior. Eu venho orientando muitas pessoas a fazerem as constelações familiares. Em breve a gente vai estar divulgando um grande evento internacional em parceria com a Helling Schuller, a empresa do Bert Helling, o criador das constelações familiares, porque é exatamente a gente compreender que tem algo maior. Nós estamos a serviço da vida, nós estamos a serviço da evolução. Nós estamos aqui dentro de um processo de curar a nós mesmos e curando a nós mesmos nós contribuímos por uma compreensão maior do nosso sistema familiar e do nosso sistema planetário. Nós estamos a serviço da vida, da construção de uma vida cada vez melhor. A questão da insônia é uma coisa bem particular. Primeira coisa que eu diria para a pessoa que tem insônia. Como é que é seu quarto? Você é uma pessoa que vive de óculos escuros? Óculos escuros não deve ser usados. Atrapalha a pineal. De dia é luz. À noite, luz nenhuma. Então no seu quarto não deve ter nada que tenha, nenhum ponto de luz, nem um celular carregando. Se você precisar botar um celular carregando por alguma necessidade, bota um pano e sim, bota alguma coisa. Então as pessoas enchem o quarto de televisão. Então a noite vai no banheiro, vai com luz apagada, porque a luz ativa a sua pineal. Evita tomar muito líquido antes de dormir para não estar acordando muito no banheiro. Principalmente se você acende a luz, vai tanto ir no banheiro muitas vezes, como também com luz você vai atrapalhar. Evita as bebidas estimulantes antes de dormir, evita comer muito antes de dormir. Então comida leve antes de dormir, procura comer mais cedo. Então tem uma série de fatores, depressão, ansiedade, infelicidade. Gente, uma pessoa feliz, uma pessoa que está, não é uma pessoa que não tem problema, mas uma pessoa que está focando nas soluções da vida, buscando o aprendizado da vida, buscando viver de acordo com o seu coração, respeitando a sua intuição e se abrindo para o novo. Então a felicidade é um antídoto para a maioria dos problemas. Então busca praticar atividade física, é maravilhoso. Tomar banho de sol é maravilhoso. Se você não pode tomar banho de sol, faz reposição de vitamina D3 para fortalecer o seu sistema imunológico. Ouve coisas boas antes de dormir. A pessoa vai dormir, ouve um monte de notícia ruim, conversa sobre coisas ruins, só pensa sobre coisas ruins. Como é que você vai dormir bem? Então tem que cuidar de si, tem que cuidar da caixa preta que é o nosso cérebro, é uma caixa preta de informações, às vezes a gente nem lembra, de informações negativas, de downloads de negatividades. Então procura fazer uma faxina, ter uma compressão de se libertar de traumas, de dores passadas, fazer um mergulho em você nessa busca do autoconhecimento. Então todo esse trabalho que nós fazemos é voltado para o seu empoderamento. Eu estou exatamente passando agora a segunda torneia do coaching quântico pelo Brasil, passei no Rio recentemente, vou depois para Belo Horizonte, São Paulo. Em agosto, Belo Horizonte vai ser agora meados de abril, começo de maio em São Paulo, depois estarei em Recife em agosto. E durante o final de maio e junho eu estarei em quatro países da Europa, que é Portugal, Holanda, Inglaterra e Suíça. Se você estiver em algum desses lugares, quem sabe você possa participar do coaching quântico, que é um trabalho de imersão exatamente onde eu mostro essas leis da física quântica, as leis sistêmicas, para você entender exatamente isso, como você no dia a dia deve ser um cientista de você mesmo, de você mesma, e deve criar as melhores condições, entendendo que tudo no nível quântico é nutrição. Então cuida do seu corpo, cuida do nível mental, dos pensamentos, no nível emocional e na dimensão espiritual da existência, que é onde está o campo infinito das possibilidades. É onde a quântica atua nessa dimensão espiritual. Por isso que nós conseguimos integrar ciência e espiritualidade, porque essa visão nos explica, por exemplo, o conteúdo do que é conhecido como fé, que é exatamente essa capacidade de estar alinhado com o que a gente pensa e o que a gente sente, ou seja, havendo uma congruência entre o nosso sistema de crenças e aquilo que a gente intenciona, ou seja, colocar, direcionar a energia para aquilo que a gente quer realizar de fato e não para aquilo que a gente não quer. Então espero que eu tenha esclarecido para você e desejo que você se auto-investiga. Então procure ver o seu estilo de vida, procure vigiar os seus próprios pensamentos, procure ver o nível de cuidado que você tem com você mesmo, com o seu corpo, o nível de cuidado que você tem com o outro, o nível de cuidado que você tem com a natureza e busque como objetivo maior ser uma pessoa realizada e feliz. Ou seja, uma pessoa realizada e feliz não é uma pessoa que não tem problemas nem desafios, é uma pessoa que ressignifica os desafios. É uma pessoa que transforma os desafios em aprendizado, em oportunidade evolutiva e que busca ter uma vida com entusiasmo. O entusiasmo está associado a a gente ver possibilidades dando força e poder àquilo que a gente quer realizar na sua vida. Se você gostou, deixa aí o seu like, é importante, porque mais pessoas vão terminar acessando esse conteúdo. Compartilhe também, lembre que tem um sininho aí, se você quiser estar recebendo as notificações do nosso canal. Nós temos quatro vídeos por semana, temos uma meditação por semana, temos o Minuto Quântico, que é uma dica rápida, um conteúdo muito interessante. Temos o Despertar Quântico, que é uma reflexão existencial, que eu faço todas as semanas também. Um grande abraço, lembre-se também de deixar o seu comentário e se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí que será um prazer em outro momento estar respondendo para você. Um grande abraço. E se você estiver em alguma dessas cidades que eu falei, quem sabe a gente não se encontra ao vivo no curso do Coaching Quântico. Um grande abraço e até a próxima semana.